E aí pessoal, pastor Gilvan Júnior aqui, tudo bem? Gostaria de fazer um convite pra você para participar da nossa live amanhã no nosso canal do Youtube. Estamos lançando um programa que se chama A Esperança. Um programa que vai falar o seu coração, que a palavra de Deus será liberada e nós teremos um tempo de oração. Será algo que vai impactar a sua vida. Deus tem uma resposta pra você. Te convido para participar conosco amanhã, quarta-feira, às 18 horas, pelo canal da Comunidade Evangélica em Vila Velha. Te aguardo. Grande abraço. A paz.